Filhos de minha terra Espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver De todo o martírio Europeão te amava o africano África África te amava o filho branco Filho branco Se boa te acumou, deve escudir Grita África África mamãe África, África África mamãe África, África África mamãe África, África África mamãe 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 Mamai 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 África, mamai Vitiozinho é terra, espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo martírio Vitiozinho é terra, espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo martírio Europeão, tchomabo, africano África, africano, tchomabo, fídeo branco Fídeo branco, se boateac, mobo, deve escudir Grisa, África África, mamai África, África África, mamai África, África África, mamai 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 Africa, mamai